O projeto da associação, graças a Deus, quando a gente posta alguma coisa no grupo, tudo isso faz parte lá do projeto, faz parte do grupo, a gente pede, mas graças a Deus todo mês que a gente sempre está pedindo, todo mês a gente está alcançando aquela família, pessoas cadeirantes, pessoas em cima da cama, fralda, esse é o objetivo do projeto da associação de alcançar essas vidas, quem não faz essa obra, Jesus teve cedo e não deve beber, não pode falar, ele não viu, não deve se vestir, então nós vamos entrar aqui dentro da palavra, nós estamos aqui com o Camacho para Jesus, nós temos 35 cafés em todos lugares da cidade de Guarulhos, a cidade de Guarulhos é 15 anos, né, de Guarulhos, a marcha para Jesus, em São Paulo são 30 anos, né, e a marcha para Jesus vai ser no dia 17 de setembro, né, e sempre vai ter outro café, o banho sempre posto sempre no grupo, dia que o pastor Luiz estiver de folga, se dividir, nós vamos fazer um ponte alto hoje, um ponte alta, uma na quadra lá, que nós perda, todo mês lá, os necessitados, né, ali na quadra, o projeto também foi por você, e também na própria igreja do pastor Reinaldo, nós vamos fazer um café com os pastores, pode ir qualquer irmão, quando a gente marcar, pastor Luiz, pode levar os cantores lá, irmão, para louvar lá o nome de Jesus, tá, bom, e o nome do Senhor vai ser glorificado, esse é o trabalho, irmão, o evangelho de Cristo, aleluia, glória a Deus, esse é o trabalho, glória a Deus, né, a ajuda que precisa, não importa, ah, ele era furo, não quer nem saber, o importante é você ajudar o necessitado, né, você tá com fogo, dá pra comer pra ele, não importa o que ele passou, o que ele foi, é, de que, é, não tem que dar nada pra ele, não, não faz esse valor de ninguém, faça sua parte, aleluia, faça sua parte, aleluia, porque Deus é que vai forrar, aleluia, glória a Deus, meus queridos, nesta noite, Deus, pastor Luiz tem um tema, que é 42, 10 de João, no livro de João, pode ficar acertado, em nome de Jesus Cristo, eu quero ver aqui, somente, o tenúmero 1, tenúmero 2, e o tenúmero 10, que diz assim, e então respondeu, Jó, ao Senhor, o tenúmero 2, bem sempre, que tudo pode, nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, vamos ler o 10, Deus, mudou o 10, mudou o Senhor, a sorte, de Jó, aleluia, quando, este horário, por quem? pelos seus amigos, inimigos, inimigos, e o Senhor, deu o topo, tudo quanto, antes do que? é impossível, irmão, irmão, há convicções, que resultam, em as grandes bênçãos, sobre a vida, de quem, faz, a obra de Deus, as bênçãos, Deus falou para quem? Para Abraão, Abraão, sai da tua paredela, das casas dos teus pais, que eu, te mostrarei o que? A terra, de ti, para de ele, uma grande nação, por que? Deus falou isso, com o patriarca, Abraão, quando era Abraão, quando Deus mudou o nome dele, de Abraão, para Abraão, Abraão significa, pai das alturas, e Abraão, pai de multidões, aleluia, ele vai começar, a ressaltar, Abraão, porque a família de Abraão, é indústria, e Deus tinha algo com ele, diferente, ele tinha que obedecer, as bênçãos, obedecer a voz de Deus, para que as bênçãos, de Deus, viessem sobre a vida dele, sobre a casa dele, porque se Abraão, não obedece, a voz de Deus, a bênçãos de Deus, não tinha acontecido, sobre a vida dele, aleluia, não importa, eu estou falando aqui irmão, aleluia, Deus restaurando a prosperidade, Deus está restaurando vidas nesta noite, aleluia, a irmã vem aqui, farol, teu esposo, irmão, não se preocupe, aleluia, só é somente, ora, e desça que Deus faz a obra dele, aleluia, glória a Jesus, e o Pai do Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus, Deus, você é rápido aqui na mensagem, e eu me injetivo, eu não canso ninguém irmão, eu prego o que Deus manda, eu prego o que Deus manda, eu tenho esse negócio de rolação, e opa, opa não, é entregar e proteger a cor, agora Deus fala, aleluia, que Ele cumpre, com a palavra, dele, aleluia, glória a Deus, Jó era rico, bem sucedido, Deus, vai permitir, na vida, de Jó, da noite, para o dia, Deus, Ele prova, quem Ele quer, aleluia, mas quando a pessoa, obedece, a voz de Deus, a bênção de Deus, vem sobre, a vida, dele, aleluia, ó, você viu aquele homem, coxo, colocado, era colocado em frente, o templo, esperando, todos os dias, pedindo o que? esmola, mas quando Ele, pintou os olhos, em Pedro, e João, Ele viu o que? Algo, diferente, mesmo assim, Ele pediu, esmola, Pedro e João, para o Pedro, não possui, nem prata, nem ouro, mas o que tem, isso é o que dou, que é Jesus de Nazaré, rapidamente, aquele homem, se levantou, aleluia, e o nome de Jesus, foi glorificado, sabe por quê? Porque Pedro, e João, não tinha, mesmo a teresse, para oferecer para ele, mas tinha, algo do céu, para oferecer para ele, e ele recebeu, a glória de Deus, recebeu, e foi restaurado, aleluia, e foi curado, aquele homem, ele entrou no templo, adorando, glorificando, e exaltando, o nome de Jesus, e o povo perguntava, questionava, nem aquele, que estava, deitado na porta do templo, e agora, que está aqui adorando, eu vou te dizer, nesta noite, meu irmão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, Deus nesta noite, todos, vai ter que ver, o teu milagre, todos, vai ter que ver, a bênção, sobre a sua vida, vai questionar, mas quem faz o milagre, e quem dá vitória, é Deus, abre a tua mão, e adorre, nesta noite, aleluia, 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 glória a Deus, Deus restaurando, e Deus irando, e ativeu nesta noite, hoje, eram 40 anos, que ele estava aí, na porta do templo, mas Deus, quando quer restaurar, não importa se é 40, é 50, é 60, é 20, é 10, Deus vem para mudar, Deus vem para restaurar, e o nome dele, é glorificado, aleluia, glória a Deus, monte de restauração, sempre o partilhão, estava à beira do caminho, quando Jesus saiu, entrava, saiu de Jericó, aquele homem começou a clamar, Jesus, filho de Davi, desde misericórdia de mim, aleluia, glória a Deus, sabe por quê? Ele já conhecia, a linhagem de Jesus, desde a época de Jessé, e continuava a clamar, não parou, aleluia, através, aleluia, do clamor daquele homem, aleluia, Jesus mandou, chama a ele, e muitos, para morrer, se chamando, esse miserável, se encarar, mas Jesus, aleluia, te chama a ele, ele vem, e Jesus falou para ele, o que queres que eu te faça? Ele falou, só quero ver Jesus, vou, eu faço, ele saiu adorando, adorando, e salto, e salto, e salto, e salto, e salto, Deus restaurou, assista a dele, glória a Deus, aleluia, meu papai, é noite de restauração, é noite, que Deus está virando, cativete, de pessoas, aqui nesta noite, na graça, do que as fúrias, manda raço, não sei de que maneira, você entrou aqui nesta noite, mas o meu Deus, manda te dizer, que ele está virando, tudo na sua vida, nesta noite, ele manda te dizer, ele está jogando, por perto, todo o laço, todo o maraço, toda a macumba, toda a puxarinha, toda a magia, eita, está sendo o que, para que a galera, que ele restaura, amém, 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 Deus está virando cativeiro Aleluia E então já respondeu Aleluia Vem sempre Tudo bom Amém Os planos Os planos eram de Jó Os planos eram de Deus Aleluia Quando você quer fazer da sua vontade Você vai quebrar a cara e nada vai acontecer É verdade meu irmão Mas como é da vontade de Deus Ele permite que aconteça algo na tua vida Para você reconhecer Que Ele ainda é Deus Ó Da noite para o dia Deus permite que Jó pernesse tudo É verdade meu irmão Ó O livro de Jó Seu capítulo 2 Joga da ponta dos pés Ao alto Da cabeça Aleluia 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 Jó perdeu Os seus bens A sua família Meu Deus Os seus amigos Meu Deus E se coçava com o castro de telha Aleluia Mas Nem no momento Jó Jó Questiona a Deus Questiona Quem vai questionar a Deus No momento que está passando difícil Mas você tem que questionar E saber que Ele é Deus E saber que Ele é Deus Que ainda muda a história de crente Aleluia Aleluia Eu posso dizer na 25,19 Jó falou assim Eu sei Bem sei que o meu redentor Ele vive Aleluia Para reinar Para todo Sempre Aleluia Aleluia Glória a Deus Não é questionar É orar Se a porta não se abriu Continua orando Se Deus não sacou a sua paleteira Continua orando Se Deus não trabalhou na sua vida financeira Continua orando Aleluia Se Deus inimigo está se levantando contra a sua vida Continua orando Aleluia Se Deus amigo se levantou Continua orando por eles Que Deus vai dar vitória Deus ainda Vira Cativeiro O povo estava lá no Egito Deus pega Moisés e tira o povo da mão de Faralón E quer trazer com a terra prometida muitas vezes o povo desobedeceu a voz de Deus quem desobedece a voz de Deus no momento que está no deserto aleluia, nunca vai alcançar as promessas de Deus aleluia mas Jó começou a se humilhar diante de Deus aleluia, glória a Deus sabe o que Deus está mandando de ser esta noite para você? é para você se humilhar diante de Ele no momento da tua angústia no momento da tua fraqueza Deus está mandando se rende se troca diante de mim e você vai mesmo fazer a resposta da sua vida aleluia aleluia meu Jesus aleluia, glória a Deus aleluia, aleluia aleluia, Jesus levantando o viandão todo mundo pensava que Jó estava em pecado a tua esposa fala que ela maldiçou o teu Deus seu miserável e morre a tua situação que você está muitas vezes pessoas querem questionar o nosso Deus perguntar olha aí pastor Marcelo nada acontece na tua vida olha aí pastor Luiz nada acontece na tua vida você vai para a igreja vai no ciclo de oração vai todos os dias na igreja nada acontece meu irmão isso é obra do satanás do diálogo Deus está mandando dizer nesta noite pode repreender que no meu tempo aqui é a hora eu vou ser contigo amor 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 vamos eu vou dar vitória eu vou dar vitória eu vou dar vitória meu irmão ai o gol terraço glória 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 maldiçou teu Deus e morre porque ela viu a situação da carne de Jó o momento que Jó estava passando mas nem o momento ele desistiu de orar você não lembra pelos seus amigos morreu todos os seus filhos os seus amigos se afastou de Jó todos é assim comigo e com você também irmão quando você está na abundância aleluia ele está comendo você filé não contra filé alcatra picanha melhor isso quando você está passando pelo momento difícil você está comendo omelete ovo cozido ovo frito as pessoas começam a se afastar aleluia e não arredicando mais o que Deus vai fazer esse tempo que nós estamos vivendo aleluia mas acredito em você você tem que acreditar em você confiar no teu Deus aleluia eu não sei de que maneira você está nesta noite o que é bom que é a sua obedição mas eu vi a Deus aqui virando o que é que veio e dando vitória para a crente aqui nesta noite amém amém eu não sei de que levante a mão agora levante a mão glória 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 aleluia aleluia meu Deus de Deus do Senhor aleluia 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 para Deus para Deus começar a manifestar a glória dele na sua vida na sua casa no seu projeto glória 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 seus inimigos seus inimigos vão se levantar Deus está mandando só oram aleluia aleluia da calabaxura e matando quando Deus mudou a sorte de Jó e Deus mudou a sorte de Jó deu tudo do dobro para a gente maravilha maravilha Senhor eu conheço pessoas Senhor e Deus virou o cativeiro dele da noite para o dia que abençoou glória glória quem era eu irmão um catador de ferro velho catador de ferro velho e Deus usava muitas pessoas aleluia você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida glória glória vou te colocar em lugares e vou te colocar no meio de pessoas grandes glória e Deus tem cumprido com a promessa glória aleluia glória a Deus pai Deus fiel Deus ele é fiel para cumprir ó Deus mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro vamos ler o doze assim o doze abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro glória porque veio ter com ele doze mil ovelhas seis mil de cabelo mil jumentas de boi e mil jumentas glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus seus filhos eu queria ver os amigos de Jó eu queria ver a mulher de Jó glória a Deus eu queria ver os meus amigos que nunca acreditou em mim fala mesmo meu Senhor eu queria ver meus amigos glória a Deus agora tem que ver a glória de Deus aleluia vou dizer para você ó Deus ele não é este Deus ele calça Deus ele abre a melhor porta e te coloca no meu lugar aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia meu Jesus pastor Luiz sabe que da minha vida eu trabalho com o vereador na cidade de Guarulhos que tem dez mandatos dez mandatos em Guarulhos eu estava na reunião estava o prefeito Bud estava uma multidão de pessoas e o vereador estava internado com o ouvido 19 para o aparelho respirando com a ajuda de aparelho aí o cabra lá falou assim o pastor o pastor está ali manda ele fazer uma oração e o culto estava aqui atrás aí deu vamos fazer uma oração eu falei Deus visita ele lá mas faça o teu querer a tua vontade da vida dele o Senhor é o dono da vida o Senhor vale a medicina o Senhor é o Deus do impossível glória na mesma semana ele saiu do hospital para glória o nome de Jesus é glorificado a saúde dele foi restaurada naquele grande dia aleluia e ficou marcado naquele lugar sabe por quê? porque Deus como quer fazer ele faz aleluia o nome dele seja glorificado através da minha vida e da sua vida aleluia glória a Deus aleluia meu Jesus quando Deus muda o cativeiro está mudado escargou a sorte de Jó seu tudo e todo para ele aleluia tudo que ele entendeu sabe por quê? porque ele obedeceu a voz de Deus isso aí cabe para mim e para você glória a Deus glória a Deus a Bíblia diz vou ler lá rapidinho veterinômio aleluia aleluia veterinômio 28 28 28 para terminar glória 28 de número 1 que número 2 diz assim as bênçãos de Deus se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra aleluia 2 sofreram a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos de Deus glória a Deus é obedecer está na pereja? continua perejando continua orando continua consagrando porque Deus aleluia vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo você crê nesta noite levante a tua mão e exalte aleluia esta noite aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia está lá na porta fica de pé não é? irmão é aleluia glória a Deus Deus ele te fez uma promessa aleluia dentro do vento da sua mãe glória a Deus e no passado nos caminhos aleluia muitas pessoas tentou tirar a sua vida aleluia salientário e alua e Deus mandou te dizer nesta noite que alguém estava orando por você aleluia e a mão dele estava sobre a sua vida aleluia e ele manda te dizer tem promessa na sua vida aleluia tem grandes coisas para fazer a tua vida aleluia eu vi a mão de Deus prosperando sobre a tua vida aleluia mas o inimigo vai lutar contra a sua vida e Deus manda dizer para não se continuar escapar a cara continuar orando continuar clamando continuar buscando porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida receba nesta noite da parte do Senhor para a sua vida vamos ter uma vitória amém glória a Deus amém glória a Deus amém Deus mandava dizer nesta noite que eu vi uma porta de emprego aqui nesta noite glória a Deus uma pessoa aqui nesta noite e Deus está abrindo esta porta glória a Deus está abrindo nesta porta glória a Deus Deus está mandando dizer ó você pediu confirmação você falou assim na sua casa por esse dia Deus eu vou no culto e quero que o Senhor fale uma porta de emprego para mim Deus manda dizer ó essa porta já é sua e Deus está mandando dizer nesta noite que Ele vai te honrar e você tem que honrar a obra dEle para que o homem dEle seja glorificado e seja adotado aleluia glória a Jesus glória a glória aleluia aleluia meu Jesus cadê a pessoa que está desempregada cadê glória glória a Deus glória a Deus aleluia 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 meu Deus glória a Deus Deus Ele é fiel a cumprir com a palavra dEle aleluia esse casal fica de pé vocês dois aleluia glória a Deus Deus me mostrava assim para mim o nordeste viu o nordeste Deus mostrava e eu vi uma chape na mão de vocês aleluia Deus salva aquela chave da grande vitória glória a Deus aleluia e Deus salva assim no nordeste e eu vi a vocês como se fosse no meio de uma roça aleluia no meio de uma roça Deus salva Deus salva Deus salva que vai dar para vocês com herança você crê ou não com herança mas Deus manda dizer eu vou dar mas não abondone a minha obra seja fiel a minha obra Deus tem prosperidade para vocês aleluia mas Deus está mandando dizer que você tem que ser fiel com a obra dEle a Bíblia diz buscar o reino de Deus a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas como posso vocês dois em nome de Jesus aqui o que eu estou falando está aqui a mãe está gravando aqui no Facebook vai aparecer a minha imagem que eu também coloco depois ela vai mandar para mim o pastor Luiz e nós vamos colocar lá a Bíblia diz aquilo que é ligado na terra será que cada um céu vai se acertar como trouxe da sua vitória nesta noite no nome de Jesus Cristo aleluia 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 aleluia